1800. É o que dá pra fazer, parça. É isso. Se quer droga, droga tá tendo. Mas naquelas, né, Tio? Na calada. Faça o Pabllo. É filho de Pabllo, é filho de Pabllo. Pobre, honesto, certinho. É meu não. Eu sou ladrão, rapaz. E aí, menina? Passa o celular ou o coração? E aí, família? Tá começando mais vídeo aqui no canal? Nossa, já faz tanto tempo que eu não gravo que eu já nem sei como é que grava mais isso. Tem barba lá? Tá vendo minha barba? Não. E hoje, família, eu vim com a melhor trollagem de todos os tempos. É isso mesmo. Família, eu sempre prometi pra mim, quando eu batesse 500 mil inscritos, eu ia gravar uma trollagem dessa. Mas desde que eu bati, eu tô tentando, eu tô me programando pra fazer essa trollagem. E estamos no momento certo. Antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse vídeo, além do humor, eu quero trazer uma reflexão pra vocês. Principalmente pros jovens que me assistem, porque eu sei que eu tenho uma grande influência pros jovens do meu canal. Olhem pra minha mãe nesse vídeo e pensem na sua mãe. Eu sei que na escola, muitos de vocês, jovens, um dia algum amiguinho vai oferecer droga pra vocês. Eu sei que no enrolê vão oferecer droga pra vocês. Mas só façam o que cabem a vocês. Não entrem nessa vida pra se amostrar. Não entrem nessa vida achando que vai ser melhor que alguém. Não entrem nessa vida, ok? Agora se você usa e tá tudo ok, usa porque gosta, tranquilo também. Não tenho nada contra. Mas eu tô tentando passar uma visão legal pra quem não usa. Adolescente, pra molecada que tá aconchegando agora. Entendeu? E molecada, pode mandar esse vídeo pra sua mãe e falar. Ó mãe, esse vídeo aí que topa esse vídeo. Mas não adianta esconder e tentar privar seu filho de ouvir certas coisas. Porque é só ouvindo que ele vai entender o que é o certo e o que é o errado. Se você não mostrar esse vídeo pra ele entender o sofrimento de uma mãe. Porque eu tenho certeza, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai dar muito ruim. Porque minha mãe é muito apegada comigo do jeito que você mãe é apegada com seu filho e filho. Pensa na sua mãe. Olhem pra minha mãe nesse vídeo e pensem na sua mãe. Não dê esse desgosto pra ela. Demorou? Então, direto pro vídeo, sem enrolação nenhuma. Mete o dedo no gostei, vai família, mano. É o seguinte, o YouTube tá quebrando as minhas pernas. Eu já não tô postando vídeo por causa disso. Porque o YouTube, ó, me fodeu. Cortou meu alcance, cortou verba. Então eu tô fazendo só porque eu amo fazer isso. Eu tô fazendo vídeo porque eu amo fazer vídeo. Eu amo trazer conteúdo aqui pra vocês. Amo tirar risadas de vocês. Então, mete o dedo no gostei. O que que custa? Às vezes, mais de 100 mil pessoas me assistem. Nem 20 mil pessoas clicam no gostei. E vai, mete o dedo no gostei, meu. Eu quero o seu gostei. Eu não vou dar nem meta de gostei. Eu quero o seu gostei. Comenta aí embaixo, hashtag bonde do Henrique. Eu quero recorde de like. Eu quero recorde de comentário. Eu quero que vocês comentem muito. Qualquer coisa que aparecer, qualquer coisa que minha mãe falar. Puta, parece que minha mãe comenta. Nossa, igual a minha mãe. Nossa, que isso, o nosso é aquilo. Hoje minha renda é 90% trabalhando com internet. Fora o YouTube. Eu vou deixar até um link pra quem quiser trabalhar com internet. Quiser aprender um pouco mais sobre como trabalhar com internet. Primeiro link na descrição. Minha divulgação é só um conselho mesmo. Então vamos pro vídeo. É nóis, família. Vamos pro vídeo. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Eu preciso demais de vocês. Compartilha. Viu? Olha o tanto. Para os pedaços. Tô com dó da véia, mas eu acho que vai ser o vídeo mais foda desse canal. Vamos lá, quando eu terminar aqui eu volto a mostrar aqui. Ainda falta... Ó. Foi metade todo esse saco. Ainda tem mais um pacotinho aqui pequenininho. Esse rolo aqui de papel filme já foi pro saco. Ainda bem que eu comprei outro. Vamos que vamos. Como ela mandou mensagem falando que tá na academia. Eu só sei que em qualquer momento ela chega. Então eu preciso terminar logo isso aqui. Pô, tomara que de lá ela vá... Vai lá pra onde jurar se trabalha. Mano, o orégano deve ter algum ímã. Não é possível. Negócio... Negócio... Deus é mais. Sozinho tá puxando. Família! Vamos pro vídeo. É o seguinte. Eu arrumei essa balança de precisão. É. Balança de precisão é boa. Peguei um pouco de farinha de três e coloquei no pasto. Só pra meter o louco. Ele tava pesando aqui. Agora, olha o dia que tá a situação desse copo. Olha o tanto de orégano. Eu vou colocando aqui, ó. Toma que esteja aparecendo, né, cabrinha? Tô com medo da velha passar mal. Tomara que não passe mal. Senão lascou. Aqui assim. Tufo. Esse pedaço. Ai, meu Deus do céu. Joga outros em cima da cama. Que monte de coisa. Que tem, hein? Então, mãe, tu tá aqui. Os pedaços. Só os pedaços. E o meu copo do fã clube, Edson Henrique. Muito obrigado. Pra quem me mandou. Pra o dia, ó. O dia que me mandou. Família! Ela tá guardando o carro. Vamos, 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 vamos. Tá trolagem. Meu Deus do céu. Despego o celular. Acordou o carro. Ela entrou. Não, mano. É isso mesmo, tio. Isso mesmo. 1.800. 1.800 é o quilo da maconha. 1.800. É o que dá pra fazer, parça. É isso. Se quer droga, droga tá tendo. Mas, naquelas, né, tio? Na calada. Pode parar, Bia. Como que é a história? Que conversa de droga é essa aqui dentro de casa, Henrique? E nele, afora? Que conversa é essa? Vai, me explique. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Não é meu, não. Henrique, me explica o que que tá acontecendo aqui dentro de casa. Me explica aqui o que que tá acontecendo aqui dentro de casa. Me explica, anda. Não é meu, não, esses negócios. Entre quem? Minha, sim. Minha índole, minha alma. O que porra é isso aqui? O que é isso? Você vai me falar o que é isso? Para, eu preciso explicar. O que é isso? Nem nada não, mãe. Nem meu não, esses negócios. Passa mais. o que que eu faço o que merda é isso aqui você tá você tá cheirando você tá cheirando maconha isso aí tô cheirando maconha não mãe eu prefiro ver você morto morto eu prefiro ter visitado um cemitério me explique me explique me explique me diga eu não tô vendo isso não vai me fala que a brincadeira é isso aqui me diga me diga me diga que é isso aqui me diga de quem é me diga de quem é me diga me diga do que é isso aqui me diga me fala mãe você tá destruindo um negócio eu vou chamar a polícia chamar a polícia que ele tá doida calma mãe eu tenho você como príncipe dentro de casa pra mim chegar pra mim chegar e e e e e e o caba é essa dentro de casa toma diga que isso aqui não é de ninguém me diga onde você achou isso quem botou isso aqui diga me diga diga é deixa aí deixa aí esse negócio calma mãe calma não calma sente aqui sente aqui senta essa bosta aqui senta e vem pra me explicar senta 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 e me explica diga que isso aqui não é de um diga que isso não tá acontecendo diga me diga Me diga, me diga, olha, abre o zóio, abre o zóio, abre o zóio, abre o zóio e me fala, me explica, eu não criei você pra isso, você é filho de pobre, mas pobre e honesto, certinho, me explica. Não é meu não. Me diga, me diga, me diga, me diga, me diga, me diga, eu nunca te bati, eu nunca te bati pra você, é obrigado a te bater, me diga, fala, fala antes que eu te bati de novo, fala antes que eu quero ter os dedos, fala, fala que eu bati, é brinde, é brinde. Você, eu não acredito, para de chorar, eu não acredito, tá cheirando maconha não, eu não acredito. Eu não tô cheirando maconha não, você achou que não foi tudo fora. E pra que assim, eu de que, que é isso? Pra vender. E o que? Tô brincando, tô brincando, para, chega, 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 é trollagem, é trollagem. É trollagem, é trollagem. É trollagem, é trollagem. Sai, não, vai sujar meu quarto todo. Ai, ai. Você não fez isso. Ai, moço. Você não fez isso. Ai, velho, por que você tá chorando? 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 Ô, minha velho. Eu acho que desse desgosto você nunca vai ter não, meu irmão. Eu te amo. Tive morto, morto, estirado no cemitério. Meu filho. Eu te amo. Eu te amo. Você tá bravo comigo? Só me solta. Senta. Me solta, me solta. Dá uma água com açúcar pra véia. Agora tem que acalmar a véia. Vou finalizar o vídeo por aqui, família. Esse é o vídeo, família. É isso aí. Tamo junto ou não tamo? Mete o dedo no gostei. Vai, família. Manda pra todo mundo. É nóis. Tamo junto ou não tamo?